Música 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 Tinha na cabeça eu não posso ter mais nada Música 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 Ai meu Deus do céu, deixa eu chegar Deixa eu chegar Tomar meu café da manhã Que delícia, né? Que delícia! O Brasil está ótimo. Vocês já me conhecem, eu sou Dilma do Chefe e quero saber como é que andam as coisas por aí. Estão querendo me empichotar, meu irmão. Estão querendo falar mal de mim? E eu não vou permitir isso. Deixa eu ver o jornal de hoje aqui, ó. Oh, aí. É cenário, viu? Chocado, Planalto. Avalia a reação à queda na popularidade de Dilma. Quem escreveu isso? Quem mandou bota isso na minha mesa? Tira, Jarbas. Aplausos pro Jarbas. Esse é o Jarbas, pra vocês que não conhecem. É o meu mordomo. Tudo bom, Jarbas? Tudo bem. Traga o primeiro povo brasileiro. Tudo bem, rapaz? Tudo bem, dona Dilma. Não fala em pé que é falta de educação. Senta, p***, não estudou. A senhora me respeite que eu sou um cidadão brasileiro. Quer tomar um café, uma água, um gás? Quero não. Tome o café a senhora que eu já tomei café demais. Não preciso do café da senhora. Tanta coisa que a senhora tinha pra mexer. Na educação, na saúde brasileira, aqui tá um lixo. Peraí, peraí. Vamos com calma. Se a senhora não quiser eu... Para de falar, p***. Espera, a senhora não... Para de falar. A senhora não tem que falar, dona Dilma. Posta senhora. Tira esse cara daqui. A senhora, tanta coisa que a senhora tinha que fazer. Foi mexer logo com os trabalhadores. Você votou em mim? Foi mexer logo com os trabalhadores. Responde. Sim. Esse merda, né? Ah, vai, tira esse cara daqui. Manda o tempo atrás, Jarbas. Bom dia. Bom dia. Pode se sentar, por favor. Quer tomar um cafezinho comigo? Tá de regime. Tá de regime gorda desse jeito? É, tô começando hoje. Ah, é sempre assim, né? Quantos cômodos tem na casa da senhora? Aqui no Palácio da Alvorada tem bastante. Sabe o lugar que gasta mais água? Na casa da dona Dilma. Enquanto eu lavo a minha x***, que não é pequena. O quê? Um copo de água fazendo economia. E você gastando milhões de litros de água. Vocês são fogo, cara. Se não chove, não tem água. Aí quando chove, enche, perde tudo. O que é? É, você fica fazendo sua palhaçada com o país. Faltando água, faltando tudo. Trabalhador brasileiro tá sem água. Tá nada. Tem água e isso é o quê, cara? O que você quer de mim? Aumenta o salário, Dilma. Mas não aumenta o arroz e o feijão, não. Tá tirando quanto por mês? Um dia bom, assim, eu tiro uns 200. Tá ganhando 200 quanto por dia? Tá reclamando? É 200 quando dá, quando não dá. É venda, é venda. 200 quanto de fuma craque? Deus é mais, não tem filho. E daí, p***? Vocês fazem filho pra tudo e depois virar bandido nessa merda, né? É louco. Quantos filhos você tem? Eu tenho quatro. P*** que pariu. Aí, meu. Vamos fazer vazectomia nesse povo aí com as camisinhas? Tava furada no dia lá. As cinco tava furada? Algum candidato ofereceu alguma coisa pro senhor pra votar nele? Me deram santinho. Aí eu falei, pode correr que a minha candidata é a Dilma. O povo gosta de sofrer, cara. Arrependo amargamente por ter feito isso. Eu tô revoltada com a senhora, a presidente, a senhora prometeu e não tá cumprindo nada. Quando eu era o Lula, era bom, mas a Dilma não vale nada. Por quê? Porque minha nora recebia a Bolsa Família, meu neto, faltou três dias, ela cortou a Bolsa Família dos três. Pobre fogo, né? Tudo mentiroso, né? Quando eu era o Lula, eu consegui comprar uma televisão. Eu consegui comprar uma geladeira. Hoje, com essa Dilma, eu não compro nada. É que a senhora tá pagando o que o Lula gastou. Eles encheu o rabo do povo de dinheiro e agora eu tô tendo que cobrar juros altos. Só sabe o que é juros. Querida, juros é o seguinte. Você já pegou dinheiro emprestado? Já, eu tô devendo o NNS. A gente é picareta. A Xota tem uma cara de golpista, cara. Tá amarrado em nome de Jesus. Ainda dá dinheiro pra esses caras. Sai daqui, vai. Tudo é culpa minha. Eu vou te falar. Chega perto que eu vou encerrar esse café. Já dizia Chico Anísio. E o salário, ó. E a corrupção, ó. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.